Uma das casas de Saadi, um dos filhos de Muammar Gaddafi, foi deixada para trás durante os combates entre os rebeldes e as forças leais ao ditador líbio. Os insurgentes agora guardam o imóvel e organizam visitas à propriedade. As marcas da luta estão em todos os lugares da mansão, localizadas às margens do Mediterrâneo. Os rebeldes seguem avançando na Líbia. Nesta sexta-feira, eles tomaram controle do posto de Rajadir, na fronteira com a Tunísia, e acharam a bandeira da insurgência.